Sétimo ano, oi! Vamos estudar filosofia. Peguem o livro de vocês aí, de filosofia, capítulo 8, tá bom? Nós já terminamos o nosso capítulo 7 e vamos iniciar o nosso capítulo 8. Valeu, turminha aí do sétimo ano? Olha só, nós vamos iniciar o capítulo 8 pensando nessas questões iniciais. O capítulo 8 está na página 33, tá? Vamos para a página 33, capítulo 8, olha o título Cultura, tá? Uma construção plural. Olha só, vamos para as questões aqui. Primeira questão que tem aqui, a cultura pode ser única? Ou é uma construção plural formada por outras várias culturas? Por quê? A cultura é única de cada país. A cultura é única de cada região, tá? Mas a cultura, ela se forma, assim, com uma construção plural, porque a cultura envolve várias pessoas, né? Quando a gente fala em cultura, a gente está falando em vestimenta, comida, maneira de pensar, maneira de agir, costumes, hábitos, danças, músicas, questão moral, ética, né? Então, a cultura engloba um monte de coisa, certo? Então, quando eu falo assim, a cultura pode ser única ou é uma construção plural? É uma construção plural, porque envolve vários setores da vida. Agora, a cultura é única de país para país. A cultura pode ser única de região para região, certo? Porque a nossa cultura aqui, do estado da região centro-oeste, é diferente da cultura lá da região sul. Primeiro que o sotaque deles já é diferente do nosso. Segundo que aqui na região centro-oeste o forte é tomar tereré, lá o forte é tomar chimarrão, certo? Nós temos comidas típicas aqui, eles têm a comida típica deles lá. Mesmo sendo o mesmo país, as regiões têm culturas diferentes, tá bom? Então, só para dar esse exemplo para você, né? Como lidar com a intolerância e diferentes ideias e modos de viver? Gente, as pessoas, ninguém é igual a ninguém. As pessoas são diferentes mesmo, as pessoas têm pensamentos diferentes, né? Isso é normal. Então, a gente tem que realmente ter muita maturidade para lidar, conviver com isso, lidar com a intolerância. Diferentes ideias. Às vezes, você pode não concordar com as ideias, né? Que vêm para você e tal, né? Se for uma coisa que você pode chegar na pessoa, olha, eu não estou achando essa ideia tão boa. Se você tem essa liberdade para chegar, se a pessoa for muito aberta, né? Tudo bem. Mas agora, às vezes, são ideias, sim, que a pessoa tem e você não pode fazer nada, tá? Infelizmente, às vezes, funciona desse jeito. A gente tem que aceitar as ideias, a gente tem que aceitar os modos de viver, né? Desde que não prejudique a moral e o nosso bom costume, ok? Lembre-se disso, tá? A sociedade que a gente vive tem várias regras. É lógico que a gente segue as regras, tá? Lembrando disso. A gente sempre segue as regras. Então, como lidar com a intolerância? Você tem que ter muita paciência, você tem que ser muito equilibrado, né? E você precisa ter um bom caráter, analisar toda a situação, ok? Como lidar com a intolerância, né? Assim, tem muita gente que é intolerante mesmo. É uma situação muito complicada, isso vai de cada um, de que maneira que você vai agir diante dessas situações, ok? Quando a gente... Pessoas, assim, de países diferentes, de mundos diferentes, tem costumes diferentes. A gente vai para um lugar desse, eu vou para o Rio Grande do Sul passear, eles têm um costume completamente diferente do nosso. Quando você vai para um lugar desse, você tem que conviver com aquela cultura, sabe? Respeitar aquela cultura, tá? Olha só. O texto de vocês traz sobre o Brasil, tá? Dizendo que o Brasil é um país marcado pela diversidade cultural. Sim, o Brasil é um país marcado pela diversidade cultural. Porque o Brasil, o povo brasileiro, a formação deles é de índios, né? Portugueses e africanos. Essa é a formação do povo brasileiro. Depois vieram para cá, quem? Os europeus, como alemães, holandeses, franceses, italianos, né? Depois eles vieram para cá, mais para o lado da região sul. Então, o povo brasileiro tem várias etnias. A formação do povo brasileiro é de várias etnias, tá? Então, assim, os nativos tiveram suas tradições e seus costumes. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios tinham um monte de costumes e de hábitos diferentes. A cultura dos nossos índios, na época que o Brasil foi descoberto, completamente diferente da cultura dos portugueses. Completamente diferente. A cultura dos africanos, que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil como escravos, é uma outra cultura completamente diferente. Então, essas três culturas, parece que elas se juntaram, né? E formaram o povo brasileiro. Só que a cultura indígena ainda permanece, a cultura africana ainda permanece e a cultura dos portugueses também. As culturas, elas são diversas, tá? As culturas são diversas, de povos diferentes, de regiões diferentes, tá? Mas, nós temos essa diversidade cultural, porque na nossa cultura de brasileiro, nós temos costumes e hábitos, tradições, tudo. Nós temos da cultura africana, da cultura portuguesa, da cultura indígena, da cultura italiana, da cultura alemã, da cultura dos franceses, dos italianos, da cultura japonesa, tá tudo embutido aqui no nosso país. Essa cultura, vocês entenderam a diversidade cultural do nosso país? Olha só, já falei dos africanos e tal, que tem aqui no livro de vocês, né? E hoje em dia a gente pensa assim, nossa, mas elas permaneceram intactas as culturas? Não, porque se misturou, né? Surgiu o povo brasileiro do índio, do português e do africano, tá? Surgiu o povo brasileiro, ok? E o povo brasileiro pegou um pouco da cultura de cada um deles, tá? A cultura africana a gente vê, ela é bem intensa lá na região nordeste, ok? A cultura do indígena é bem apagada, né? Porque os indígenas, eles foram bastante dizimados com a entrada dos portugueses aqui. Existe a cultura indígena? Existe. Você vê a cultura indígena ainda, né? Infelizmente é bem pouco, eles são pouco respeitados, os índios, tá bom? Então, essa diversidade cultural é uma marca da identidade do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro é marcado pela diversidade cultural. Por quê? Porque o povo brasileiro foi formado por três raças, índio, português e africanos, ok? E mais tarde vieram vários imigrantes pra cá, né? Porque eu já falei o nome dos imigrantes que vieram pra cá e mais culturas diferentes o povo brasileiro foi adquirindo. Beleza? Tá, vamos lá. Tem uma história aqui pra vocês na página 34. Nossa, tem uma história aqui interessante. Olha só essa história. É uma menina chamada Anitta, né? Ela aprendeu com seus colegas de escola que o índio tem pele vermelha, baixinho, tem cabelos lisos, né? E que fala tupi-guarani. Como os demais colegas, Anitta reproduziu um senso comum limitado e equivocado, né? Ela imaginava que havia apenas uma forma de se pensar o índio. As figuras dos livros, né? Não ilustravam outra coisa a não ser o índio que os professores estavam acostumados a relatar. Todos diziam que a Amazônia é onde tem mais índio. Tem índio no Brasil inteiro. Mas eu acredito que na região norte é onde deve ter a maior população do indígena, tá? E o Ceará, o estado em que Anitta mora, não tem tantos índios assim. Certa vez aconteceu uma manifestação indígena ali no Ceará. E Anitta, por coincidência, estava bem próxima do local. A manifestação tinha como objetivo a demarcação de terras indígenas. Engraçado, essas terras brasileiras sempre foram dos índios, né? E hoje em dia os coitados têm que brigar para que o governo brasileiro dê um pedaço de terra para eles, né? Nossa, é um absurdo isso. Além da cobrança, a manifestação estava cobrando os direitos deles, como educação, saúde para as aldeias, né? Para que eles fossem atendidos melhores, né? E ela se deparou com muitos índios, mas cada um diferente do outro. Então, o que ela observou? Ela viu índios de cabelos lisos, cacheados, meio loiros, índios de olhos puxados, claros. Costumava acreditar que pudessem ser índios mesmo. Passou perto de um deles e começou a olhar de forma, assim, investigativa. Então, criou o coragem e perguntou, você é índio? O rapaz ficou desconcertado com a forma direta de Anitta e respondeu, não sou índio, sou Tremembé. Olha que interessante, ele falou que ele não era índio, ele era Tremembé. Um grupo indígena que habita o litoral do Ceará, na região Almofala, no município de Itaparema. Ah, bem, bem que eu estava desconfiado, você até fala português? Não pode ser índio, mas você sabe me dizer se os outros são? Aí, o que ele disse para ela? Eu disse que não sou índio porque esta palavra é muito pequena para representar todas as tribos que aqui estão. Somos de várias tribos diferentes, ele falou para ela. Aqui tem Tapeba, Calabaça, Pitaguari, Potiguara, Tabajara, Cariri, Canindé, Anacé, Tupinambá, Tupiba, Tapauia, Gavião e Paiacu. A menina continua achando tudo muito estranho. Alguns índios andavam vestidos normalmente, outros com roupas típicas, mas todos falavam português. E por que vocês não falam outras línguas? Anitta perguntou para esse rapaz indígena. Nenhuma tribo aqui do Ceará fala a língua dos seus ancestrais, porque os brancos, na época da colonização, obrigaram-nos a aprender e a falar somente o português. Assim, geração após geração, fomos deixando a nossa verdadeira língua. Vocês entenderam? Realmente, os portugueses, quando chegaram aqui, além de impor a religião da época, a religião católica, eles também começaram a ensinar os índios a falar em português. E essa era a língua oficial, essa era a língua que eles tinham que se comunicar. E eles acabaram deixando a língua tradicional deles aos poucos para trás. E Anitta ficou muito curiosa com tudo isso, com essa revelação. E aí, ela percebeu não saber nada sobre aqueles brasileiros, aqueles índios. Na sua escola, nunca explicaram que o índio não era realmente o nome dos primeiros povos brasileiros no período colonial. Nem que este nome foi dado por preferência equivocada aos habitantes da Índia. Porque vocês lembram que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles achavam que tinham chegado lá nas Índias. Lá na Ásia. E eles chegaram aqui no Brasil, na América. E aí, eles viram os índios, aqueles povos ali nativos, que se chamaram de índios. Na realidade, os nomes deles não deveriam ser índios. Deviam ser os canindés, os calabaças, os tapebas. Índio foi o nome que os portugueses deram para esses nativos que viviam aqui no Brasil. Então, assim, a Anitta ficou tão curiosa. Olha só, a curiosidade foi tanta que nos dias seguintes daquele episódio, a Anitta pesquisou mais sobre a história daquelas tribos, suas formas de vida, de convivência. Ela descobriu que cada um tinha um jeito de viver e se relacionar. Muitas vezes diferentes, porque são tribos diferentes e também podem ter alguns costumes diferentes. Quando ela retornou à escola, com as novas informações sobre os primeiros povos aqui do Brasil e da colonização, por coincidência, a primeira aula foi de história justamente sobre o descobrimento do Brasil. E ela estava curiosa sobre o que a sua professora iria ensinar a respeito dos primitivos aqui no Brasil. A Anitta estava desconfiada do que ela ouvia na aula da professora e levantou a mão porque ela queria falar. Ela falou assim, Anitta, você tem alguma dúvida? A professora perguntou. E ela falou, professora, na realidade não é uma dúvida, é uma constatação. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, pois já existia uma negociação feita entre Portugal e Espanha. E o Brasil ocupava o território pertencente a Portugal. Portanto, o descobrimento não seria a palavra certa, mas sim encobrimento. Porque encobriu a escultura dos primeiros povos que habitavam e depois a dos negros vindos da África. Os colonizadores mataram muitos índios e escravizaram os negros. Por isso não os vejo como descobridores. Olha, bem crítica ela, hein? Bem filósofa essa menina, essa Anitta. Você viu, né, que coisa interessante, ela questionando sobre essa questão. E verdade, realmente, os povos nativos já tinham organização, viviam aqui no Brasil e realmente tudo isso foi tirado deles, né? Isso não aconteceu só no Brasil, os espanhóis também fizeram isso lá no México, tá? Então, nós estamos vendo essa história aqui, pra vocês verem que existem diversas tribos indígenas. Lógico que tem poucos indígenas hoje, né? Os portugueses realmente dizimaram muitas tribos indígenas, né? Mas essas terras brasileiras eram dos índios, ok? E realmente os índios, os portugueses tentaram abafar, né? A cultura indígena, ok? E ela até fala, assim, de um problema pro professora dela. A palavra índio também não é muito adequada. Eu li que no Brasil existem 215 tribos, e esse número de tribos não é nem a metade do que tinha antes da colonização. No Ceará são 13 tribos. Olha só como ela pesquisou, né? Cada tribo tem sua forma de viver em sociedade. Elas têm suas próprias regras, costumes, danças, culturas. Como podemos... Olha o questionamento da Anitta. Como podemos afirmar que todas essas pessoas podem ser chamadas igualmente de índios? A professora indagou, em qual livro você leu essas coisas? Ela falou, não li livro nenhum. Conversei com um rapaz da tribo Tremebé, e ele me falou da sua história e dos seus ancestrais. Ela começou a dar uma verdadeira aula ali, baseada em tudo que ela conversou com esse rapaz da tribo Tremebé, e das coisas que ela pesquisou. Então, aqui no Brasil tinha vários povos nativos, de costumes diferentes, cada tribo com um nome diferente. Então, a palavra índio realmente foi colocada pelos portugueses quando chegou aqui, certo? Nós vamos até aqui, no capítulo 8, depois continuamos na próxima videoaula. Dão uma lida aí no livro, tá? Se quiserem ler essa história aí de Anitta, página 34, até lá no comecinho da página 35, podem ler essa história, porque depois eu vou passar uma aula programada com as questões desse textinho aí que a gente leu, tá bom? Dê a página 33, o início, tá bom? Até mais pra vocês! E aí E aí E aí Vamos lá.